Oi, divasada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que isso esteja bom, mas se não tivesse há de ficar, querida! Porque hoje nós vamos testar uma receita aqui, que a mulher promete que vai ser a melhor receita de salsicha que nós já vimos na nossa vida! E eu quero só ver, porque com salsicha não tem como engamelar nóis, né, Fubá? Com pobre formado, doutorado e pós-graduado em receita de salsicha. Se fosse uma receita de filé mignon, ela podia estar em gamelar nóis, mas não conhece muito. Mas com salsicha não engamela o pobre, não! Então nós vamos testar essa receita hoje, que ela falou que é uma torta salgada com creme de salsicha, que as pessoas não brincam e vai ficar assim, ó. Que eu preciso, tá retocando a cinturinha dos seis, né? Tá chegando o Natal, a cinturinha já tá engordando os perus, tá engordando os porcos, o Chester, eu tenho que engordar os seis também, Fubá. Diz que é louco de gostar essa receita, vamos testar, a hora que eu vi ela fazer, eu falei, meu Deus do céu! Mesmo um brinco chegaram a pererecar, assim, não é pra você testar. Vamos testar junto aqui, Fubá. Antes de testar, você se inscreva no canal, que é muito importante que você se inscreva. Eu faço questão que você seja inscrito, Fubá. Não seja coração peludo, não assista assim do nada. Escreva aí, não custa, você vai me ajudar tanto aqui. Uma pobre alma lombriguenta que tá pedindo por vocês, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar se tem vídeo novo. E vamos que vamos, Fubá! Bom, primeiro de tudo, nós vamos picar cinco salsichas aqui, Fubá. Não consegui tirar o nó, rasguei com a unha mesmo. Peguei da salsicha, da mais barata, não tem como, Fubá. Tá tudo caro, né? E eu peguei da menos cara, que é essa que vem quadrada, que é só tripa, corante e papelão. Então pega aqui, cinco salsichas, certinho. Eu acho que a gente tem que contar de acordo com o que tem na casa da gente, né? Se tem cinco pessoas, é cinco salsichas. Dez pessoas, dez salsichas. Que não é porque é barato que nós vamos desperdiçar. Vou pôr a panela aqui pra nós ir colocando ela. Que nós vamos picar essa salsicha em rodelinhas, Fubá. Pique bem certinho aqui, é pra ajudar a render. Principalmente quando vem visita. Quando mais visita, mais miudinho você pica a salsicha, que daí rende mais. Então pique bem picadinho aqui. Pique como se fosse a língua da sua inimiga. Rodelas pequenas, rodelas miúdas. Ai, cheiro gostoso, né? Eu gosto tanto de salsicha cru. Tá comendo um pedaço aqui. O cabelo no brinco, não tá aguentando. Agora, Fubá, nós vamos pôr aqui na panela. Vamos encher de água. E vamos colocar aqui pra ferver, que é pra dar uma amenizada no laranjado da salsicha, né? E vai ajudar a inchar. Que se cinco salsichas bem picadinhos servem dez pessoas, depois que ela inchar no fogo servem vinte. Então vamos levar lá, Fubá, espera aí. Depois que a salsicha duplicou, triplicou, quintriplicou, Fubá, nós vamos escorrer aqui. Mal é vazia pra lavar, né? Nossa, saiu uma água alaranjada, querida, que dava pra pintar o cabelo de ruivo. E nós vamos pegar esse tacho aqui, ó. Esse aqui é o tacho da época do Mazaropi. É de quando fazia a salsicha com carne de dinossauro. Pegava a parte do rabo, do pé, das cristas do dinossauro que ninguém comia. Fazia o mexidão, tacava a sazão e beijo, beijo. Então, Fubá, vamos colocar a salsicha aqui, ó. Tá meio transparente, acho que eu fervi demais. Nós vamos colocar aqui, Fubá, um pote de requeijão. Aqui em casa só tem meio, né? Que é o que sobrou de uma receita que eu fiz outro dia pra vocês. Vai ser só meio mesmo, porque não tem... Ai, pulou aqui, já não tem requeijão, ainda pulou. Ai, senhor, na minha roupa. Eu falo, fazer vídeo pra gente de zoiu deu uma tristeza. Gente, por que vocês são assim? Vocês não podem ver as coisas de comer. Manchou tudo na minha calça aqui. Bom, voltando aqui. Não tem de onde arrancar mais requeijão. É muito caro, Fubá do céu. Vou colocar a metade mesmo. Que não há de ser nada. Ninguém vai nem perceber. Vamos colocar aqui também uma caixinha de creme de leite. Ai, que delícia! Isso aqui é um creme de leite feito de vacas raríssimas, Fubá. São vacas sagradas que moram na Índia. Que andam desfilando e rebolando pelas avenidas do país. São vacas que se relam, né? Ela fala, tira a mão de mim que eu sou sagrada. Ah, mas eu quero leite. Tira a mão de mim que eu não dou leite. Quem dá leite é a parmalate, querida. Eu dou creme de leite. Daí a vaca dá um coiso na pessoa. Aí vem pro zóio. Daí ela fala assim, tomou? Vamos pôr aqui, Fubá. O creme de leite também. Isso aqui tem que ficar gostoso. Onde já se viu? Você vai colocar, Fubá, um sazão. A mulher pôs o sazão vermelho. Mas aqui eu só tenho o sazão de arroz. Cada um se vale com o sazão que tem, né? Põe o sazão aqui também. Porque não tem de onde ir a outra. A mulher falou pra pôr dois sachezinhos aqui de ketchup. Aqui em casa também não tem dois. Eu só achei um de ketchup de mostarda. Que eu comprei em lanche no final de semana. Vai ter que ser assim mesmo, um sachê de cada um. Ketchup e mostarda é quase a mesma coisa, né, gente? Vai tudo no cachorro-quente. Não há de ser nada. Aqui é só você passar correndo na frente do treino do cachorro-quente. Você dá um bote assim, ó. E continua correndo, nem quem grite. Não oi pra trás, senão vai acontecer que nem a esposa de Ló. Oio pra trás e virou sal. E vamos chasquear um pouco de orégano também, Fubá. Olha lá, ó. Sim, a gosto. Eu vou colocar um pouquinho mais, que eu gosto bastante. Agora nós vamos mexer essa maçaroca. Até misturar bem aqui. Mexa bem mexidinho, Fubá. Nossa, mas dá um cheiro gostoso. Vocês nem imaginam o cheiro que tá. Meu Deus do céu. Só desse jeito que tá aqui já dá pra comer. Já virou mistura. A visita pergunta, nossa, mas o que receita que é essa? Você fala assim, é guisado de salsicha. E no recrame, que aqui não é restaurante. Bom, depois que você mexeu o seu guisado, Fubá. Deixa eu ver se tá gostoso isso. E não é que tá? Nossa, que delícia. Depois que você mexeu o seu guisado, nós vamos pegar uma assadeira. Aqui, ó. Será que essa aqui dá? Você não dá, tem que dar. E nós vamos forrar aqui, Fubá, com mastomate. É desses mastomate prontos, já sabe? Põe aqui, ó. Fala o tipo de uma caminha de mastomate. Espalha bem com o humor de fome. Coloquei pouco aqui. Ô, miserê. Você tá tentando economizar, mas não deu certo. Aqui, espalha bem espalhadinho, Fubá. Tá dando água na boca a vida e veio o mastomate. Vocês acreditam? A vida do lumbriento não é fácil. E daí, Fubá, você vai pegar pão de forma. Qualquer pão de forma que tiver embolorando aí na sua casa, se bem que eu duvido que vai sobrar pão de forma, né? Caso da gente não sobra essas coisas, não. Sobra conta de água, conta de luz, conta de internet. Comida não é coisa de sobrar na vida do pobre. E nós vamos, Fubá, colocar aqui, ó. Em cima do mastomate, nós vamos forrar tudo certinho aqui. Pra ir cobrindo os buracos do negócio. Rasgar aqui, ó. Pra caber aqui certinho. Pra tampar tudo com até fresta. É grande que é pobre que inventou isso aqui. Que viu o Rico comendo alguma coisa, assim, achou parecido. Falando, não, eu já sei como que faz. Eu tinha um amigo que era assim. Ele batia o zóio numa receita, qualquer coisa do restaurante. Fala assim, mais ou menos pelo sabor, já sei como que faz. E disse que fazia. Fazia a versão dele. Bom, fizemos a caminha aqui. Agora, eu vou pegar esse creme, Fubá, e pinchar aqui por cima. Põe tudo aqui. Ai, Senhor, isso aqui vai virar uma maravilha. Puxar bem com gordifórnio. E o creme de leite não tá barato. Ó, e depois que puxou, espalha aqui certinho, Fubá. Pra ficar tudo por cima de todos os pãos, pra um pão não ficar com ciúme do outro. Ai, tá dando água na minha boca. Não é nem justo, ó. A água na boca que eu tô sentindo agora. Pensa que acabou? Nunca nesse Brasil. Agora, né, eu vou colocar aqui algumas tilangas de mussarela. Ai, meu Deus. Ah, deve ficar gostoso isso aqui. Bandei cortar bem fininho, que é pra render. Olha lá, ó. Você vai cobrir tudo com mussarela agora. Vou rasgar aqui pra cobrir certinho a parte que não tem mussarela. Ai, a gente põe mussarela com dó, né? Tá caro. Eu coloco com dó, não vou negar pra vocês. Põe a mussarela. Então eu vou cobrir com pão de novo, Fubá. É pão em cima de pão. Ai, meu Deus. Isso aqui, se não ficar gostoso, eu dou um grito. Tem um grito bem pra cima ainda. A mulher falou que era pra tirar as beirinhas do pão. Mas eu não vou tirar, não, Fubá. Se eu tirar as beirinhas do pão, o que eu vou fazer com a beira depois? Vai ficar com a beira abandonada? Ficar com a beira jogada aqui? Imagina, ficar com a beira triste. O certo é pôr aqui mesmo, com beira e tudo. Vamos passar mais massa de tomate por cima desse pão. Agora é o resto do massa de tomate, eu acho, né? Não dá pra economizar, não adianta. Passar bem passadinha aqui. Tá juntando água na boca dos seis? Olha só eu, que tô no brilhento. Espalhar bem com o gordo e fome. Pode ter massa de tomate e tudo quanto é pão. Vamos forrar com mais um pouco de mussarela, Fubá. Pega mais algumas tilangas e vai colocando aqui. Senhor glorioso, que receita louca de gostosa, só de ver. Isso aqui há de ficar gostoso. Pegar mais uns pedacinhos agora, vai rasgando e colocando os buracos, que não dá as frestas, pra ter mussarela em tudo quanto é lugar, né? E vamos chasquear orégano agora por cima também. Pra dar um sabor a mais, né, Fubá? Agora, Fubá, nós vamos levar no forno. Você deixa o forno seu no talo. Vamos levar lá no forno por 25 minutos. Ai, juntando água na boca? Vou levar lá no forno e já volto, Fubá. Espere aí. E olha que bonita que tá a nossa torta aqui, gente. Você olha, tá quente, tá pelando. Tá um cheiro gostoso, tá parecendo uma lasanha, na verdade. Quando eu era criança, eu achava que lasanha era uma coisa assim, tudo rasgada, tudo estrunchada. Não sei, eu nunca tinha comido lasanha, né? Daí eu ouvi os outros falando lasanha, achava que era uma coisa totalmente estragada. Vamos cortar aqui pra nós ver. Cortar, é, tirar um pedaço, né? Pra nós ver que jeito que tá, que situação que tá. Tá bem molinho, Fubá. Eu acho que depois que esfria, deve ficar mais firminho. Mas vamos arrancar um pedaço aqui pra nós poder experimentar. Olha isso daqui, senhor. Olha lá. Chega a esticar a coisa. Ai, ficou sarxista pra trás? Deixa eu pegar aqui. E vamos experimentar agora pra nós saber que sabor que tem isso aqui, Fubá. Nossa senhora. Bonito tá. Vou cortar um pedaço bem certinho aqui pra nós poder provar. Hum, ai. O cheiro tá maravilhoso. Vamos ver o sabor que tem. Pera aí. Hum. Gente, mas penso num negócio louco de gostoso. Meu Deus. Que delícia, deliciosa, Fubá do Céu. Eu vou ter que experimentar mais. Pera aí. Hum. Gente, isso aqui não é uma torta. Isso aqui é um delírio. Ai, que gostoso mesmo. Bem que a mulher falou que fica gostoso. Hum. Que delícia, deliciosa. Ai, é um escândalo ter gostoso. Eu imaginava que fosse ficar gostoso. Mas eu não imaginava que fosse ficar tão gostoso assim. Hum. Gente do céu. Faça na casa do Céu e depois vocês contam pra mim, boba. Aí faça. Faça mesmo. Não tem? Olha. Eu não imaginava que fosse ficar tão gostoso. Mas é uma delícia. Uma maravilha. Você faça. Você bata a foto. Você posta no Instagram e marca. Nossa, Fubá do Céu. Ficou gostoso mesmo. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo. Dá uma fuçada. Como quem não quer nada. Traga a sua vizinha. Fala. Quer aprender a cozinhar? Pra não fazer mais sabororoba? Vá lá que ele vai ensinar o Céu. Faça se inscrever, Fubá. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês existem. Assim são os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Não é porque você tem salsicha jogada assim na gaveta da sua geladeira. Porque você não vai fazer as coisas gostoso. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.